E o Palmeiras tá tentando mesmo dar chapéu no Santos pra contratar o argentino Roberto Pereira. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história e fala sobre a chance de o São Paulo ter de jogar no Paquembu em 2024. Preciso te atualizar também sobre Bruno Henrique, que já foi procurado por seis clubes diferentes do futebol brasileiro. Já Zé Ricardo, novo técnico do Cruzeiro, vai ter um dos menores salários na Série A. Vou te explicar direitinho tudo isso. Bora falar também sobre o manto da massa, sobre Fabrício Bruno recusando proposta de renovação no Flamengo. Tem novo reforço no Internacional, as últimas no mercado, bastidores e muito mais. Pra não perder nada desse vídeo e de outros, assim como lives é super simples, só clicar nesse botão vermelho de inscreva-se. Também é super importante, se você gosta do meu trabalho aqui no canal do Nicola, deixa like e compartilha o vídeo, beleza? Pra quem não me conhece, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet, que tá super ligada nos jogos das eliminatórias pra EUR. Com cotações e partidas bem legais. Tô colocando na tela alguns dos confrontos. Nessa quinta-feira tem França e Irlanda. Vou de vitória da França. Na sexta-feira, Geórgia e Espanha. Vou de Espanha. Também na quinta-feira, Holanda e Grécia. Vou de vitória da Holanda. Na sexta-feira tem Eslováquia e Portugal. Vou de Portugal. Vocês se amarrem, dar seus palpites, manja de futebol? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo e faça como todo mundo. Vem se divertir no mundo das apostas. Não o xbet. Só não esqueça de usar o código Nicola pra ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar nosso vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Coritiba, que anunciou nessa terça-feira, Gessé Rodrigues como seu novo reforço. Atacante de 30 anos de idade, com passagens pro Real Madrid, PSG e Sampdoria. Ele chega até dezembro. O contrato pode ser reprorrogado por mais um ano. Antes o Coxa já havia contratado o Argelino Slimane, centroavante, e o volante grego Samaris. Bons reforços. Vamos ver se o Coxa consegue reagir. Bora contar também que Guardiola pode pintar na seleção inglesa. Pelo menos é o que garante o jornal Daily Mail, que afirma que a Federação Inglesa de Futebol pretende transformar o Guardiola em técnico da seleção, no lugar do Southgate, depois da Eurocopa de 2024. Pra completar o giro de notícias, preciso te falar sobre o Grêmio mais novo e interessado na contratação de Bruno Mendes, zagueiro cujo contrato com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. O Grêmio se junta a Internacional, Flamengo e ao próprio Corinthians. Como interessados na aquisição do atleta, o Corinthians tenta renovar o contrato. O Flamengo, o Inter e o Grêmio tentam pegá-lo de graça. Bora falar agora sobre a possibilidade de o São Paulo ter de jogar no Paquembu. Contei pra vocês com exclusividade alguns dias atrás que Prefeitura de São Paulo e governo decidiram bancar uma obra de 400 milhões de reais pra canalizar o Córrego do Antonico, que é um córrego que passa debaixo do Morumbi e que causa uma série de enchentes. Você deve ter visto imagens do Parque Aquático, do Parque Social do São Paulo debaixo d'água por conta de enchentes. Com a canalização desse córrego, essas enchentes não serão mais vistas e o São Paulo vai ter num futuro não tão distante a possibilidade de rebaixar seu gramado pra fazer aquela obra que deixaria o Morumbi muito parecido ao do Monumental de Núñez, acabando com a pista de atletismo criando mais um anel de arquibancada inferior. Pois bem, diante desse cenário, com as obras da canalização do Córrego de Baixo do Morumbi previstas e com o início pra esse ano, no final da temporada, existe a possibilidade de o São Paulo não poder contar com o seu estádio? Mandei a pergunta pro presidente Júlio Cazares. O Cazares afirma que ainda não há uma definição sobre o tema. Os responsáveis pela obra ainda estão analisando as necessidades e vão passar isso pro São Paulo. A boa notícia é que se o Tricolor não puder contar com o seu estádio por qualquer momento, vai poder usar o estádio do Paquembu. O São Paulo foi avisado pela prefeitura que a partir de janeiro do ano que vem o Paquembu voltará a receber jogos de futebol e está totalmente à disposição do São Paulo. Mas, só pra deixar bem claro, ainda não há nenhuma previsão de período de paralisação. O São Paulo vai precisar de um mês ou dois meses de outro estádio. Não há isso. Se houver e quando houver, São Paulo já sabe que vai ter o Paquembu à sua disposição. Você, São Paulo, não gostaria de ver o Tricolor no Paquembu? Use o espaço pra comentar. Esquece de deixar o like também, beleza? Bora falar agora sobre o Internacional, que encaminhou mais uma contratação. Inter que foi muito bem no mercado da metade do ano, trazendo o Ener Valencia, Arangues, Bruno Henrique, entre outros. Colorado encaminhou a chegada de Dalbert, lateral esquerdo, 29 anos de idade, brasileiro. Ele surge na base do Fluminense e vai bem novo pro futebol europeu. Passou por Portugal, times pequenos, depois teve no Nice, da França, também jogou no Rennes, da França, na Inter de Milão e no Cagliari. Hoje, com 29 anos de idade, está se recuperando de um longo problema no joelho. Não atua desde maio do ano passado, quando ainda pertencia por empréstimo ao Cagliari. O fato de estar livre no mercado permite ao Internacional que ele seja registrado. O empresário do Dalbert está chegando nessa quarta-feira a Porto Alegre, o Emerson Figueiredo, para se reunir com os dirigentes colorados, acertar os últimos detalhes e fechar a chegada do atleta. O Dalbert fica à disposição do Inter. Para a reta final da Libertadores da América, o Colorado está nas semifinais e também para todo o segundo semestre do Campeonato Brasileiro, mais conhecido como o segundo torno. Bora de atualizações. No Flamengo, quero falar sobre os zagueiros Fabrício Bruno e Davi Luiz. Começando pelo Fabrício Bruno, que recebeu nos últimos dias uma proposta para a prorrogação do seu contrato com o Flamengo. O vínculo é longo. Só termina em dezembro de 2025, mas a ideia do Flamengo era prorrogá-lo até dezembro de 2027, garantindo o aumento salarial e também o aumento da multa recisória. Isso porque o Fabrício Bruno, que é titular absoluto, talvez hoje o zagueiro mais importante tenha um salário defasado em relação aos concorrentes. Fabrício ganha 350 mil por mês, Rodrigo Caio, que nem tem sido utilizado, ganha 800 mil e o Davi Luiz ganha 1 milhão e meio de reais. O problema é que o Fabrício Bruno recusou a primeira proposta feita pelos dirigentes rubro-negros. Ele entende que a proposta salarial é baixa por aquilo que ele tem rendido. As negociações devem prosseguir nos próximos dias em busca de um acordo. Não há nada emergencial nesse tema. Quero falar sobre o Davi Luiz. Fui o primeiro a contar para vocês no último domingo que o Besiktas da Turquia tinha a intenção de contratar o atleta ao Flamengo. Não criaria dificuldades caso o Davi Luiz quisesse jogar no Benfica. O zagueiro se reuniu com seus representantes, o Júlio Taran e o Juliano Bertolucci, e entendeu que a mudança para a Turquia não é aquilo que ele busca nesse momento. A ideia do Davi é permanecer no clube e dessa maneira está fechado. O Davi Luiz permanece com a camisa rubro-negra. Seu contrato foi prorrogado até dezembro de 2024. Essa prorrogação se deu a partir do momento em que ele disputou 20 jogos, atuando por pelo menos 45 minutos nesse ano. Bora falar sobre o manto da massa do Atlético, que será nessa temporada terá uma versão um pouco menor ou menos otimista. No ano passado, o Atlético vendeu 140 mil camisas na terceira edição do Manto na Massa. Nesse ano, a expectativa é de 100 mil camisas vendidas por alguns motivos. Momento do time que não é dos melhores e muitas dificuldades na entrega dos produtos. No ano passado, vários torcedores do Galo reclamaram nas redes sociais que compraram e demoraram um tempão para receber a camisa. Houve problema no atraso dos pagamentos por parte do Atlético. Há pessoas da confecção e também do transporte. O Galo garante que esses problemas foram resolvidos para a edição desse ano, mas que haverá um movimento menor de 100 mil camisas. Apesar disso, mesmo com a redução do número de camisas vendidas, a expectativa de faturamento é até um pouco maior. No ano passado, foram 12 milhões de reais de lucro líquido. Nesse ano, a tendência é que esse lucro chegue a 13 milhões de reais. Se você, torcedor do Galo, já comprou o Manto da Massa nas outras edições, pretende comprar o desse ano? Estou curioso para saber a sua opinião. Use espaço para comentário. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Contei para vocês na tarde dessa terça-feira que estava tudo certo entre Zé Ricardo e Cruzeiro. O anúncio aconteceu à noite. Quero usar o vídeo de agora com mais atualizações. O Cruzeiro fechou com o Zé Ricardo e o transformou no terceiro técnico com o menor salário na Série A do Campeonato Brasileiro. O novo comandante da Raposa estará direito a 180 mil reais por mês. O pacote do Zé Ricardo incluindo também um auxiliar técnico o Kleber dos Santos e um preparador físico o Fabio Eiras vai custar o Cruzeiro 250 mil mensais. Só a título de curiosidade somente dois técnicos da primeira divisão ganham menos do que o treinador do Cruzeiro. São eles Wesley Carvalho no Atlético Paranaense e o Thiago Kozlovski no Curitiba. Todos os outros treinadores têm salários maiores alguns com números impressionantes. O Abel Ferreira no Palmeiras ganha 2 milhões e 800 mil por mês. Bruno Laje e Sampauri ganham na casa dos 2 milhões de reais mensais. Dorival Júnior 1 milhão e 200 mil por mês. Renato Gaúcho acima de 1 milhão por mês. Essa é a realidade na qual o Cruzeiro está inserido mas os vencimentos do Zé Ricardo bastante baixos. Só para resgatar informações que eu trouxe ontem o Zé assinou um contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024 mas a multa recisória está prevista apenas para os meses de setembro outubro e novembro. Se o Cruzeiro quiser dispensá-lo em dezembro não há pagamento de multa recisória assim como não há pagamento de multa em casos de rebaixamento para a Série B. O Cruzeiro não vai pagar bônus por nada não dá ajuda no auxílio moradia e 50% dos vencimentos do Zé Ricardo serão pagos em quarteira outros 50% serão pagos em direitos de imagem. E você torcedor do Cruzeiro se anima com a chegada do Zé? Use espaço para comentário estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Hora de falar agora sobre Bruno Henrique. Contei para vocês com exclusividade nessa terça-feira que o atacante do Flamengo rejeitou a primeira proposta para a prorrogação do contrato feita pelo Fla. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Certo? Pois bem, quero acrescentar que em meio às negociações com o Flamengo Bruno Henrique foi cotado foi consultado por outros seis clubes brasileiros. Todos os seis nomes não foram revelados mas eu posso contar para vocês que São Paulo Corinthians e Atlético Mineiro estão entre aqueles que querem contar com o atacante de 32 anos de idade e o Bruno Henrique completa 33 em dezembro. Também consultei uma fonte para perguntar se o Grêmio havia feito uma oferta no Sul especulou-se que o Grêmio está disposto a pagar aquilo que gasta com o Luiz Ito Soares para contratar o Bruno Henrique ouviu uma negativa o Grêmio não seria um desses seis interessados. Só para completar sobre o assunto Bruno Henrique hoje ganha R$ 1.250.000 por mês proposta feita pelo Flamengo foi de prorrogação do contrato até dezembro de 2024 com a manutenção do salário. Bruno Henrique quer quatro anos de contrato com direito a um aumento salarial o Flamengo até acena com a possibilidade de uma prorrogação do contrato por dois anos mas não gostaria de dar um aumento deve haver uma nova reunião continuo achando que a tendência é que o Bruno Henrique renove no Flamengo mas a coisa não está tão simples quanto os dirigentes do Flamengo tentam afirmar. Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de o Palmeiras dar um baita chapéu no Santos por Roberto Pereira aquele atacante argentino de 32 anos de idade que recebeu quatro propostas diferentes do Santos nas últimas semanas as quatro foram recusadas o Alexandre Galo chegou a ir à Europa para se reunir com os dirigentes os representantes do atleta na tentativa de convencê-lo a fechar negócio e o que o Santos ouviu é que o Roberto Pereira não quer jogar na América do Sul pois bem ontem terça-feira o jornalista argentino Sebastian Sur afirmou que o Roberto Pereira está em negociações avançadas com o Palmeiras e que a definição vai se dar até sexta-feira fui checar com uma pessoa do Palmeiras e essa pessoa me afirmou que de fato o Palmeiras consultou abriu conversas e o Roberto Pereira pediu alguns dias para tomar sua decisão a ideia do argentino é seguir na Europa só que o mercado por lá ficou cada vez mais restrito por conta do fechamento das janelas Portugal, Itália, Espanha Alemanha, França e Inglaterra já não podem mais contratar jogadores a Turquia vive os seus últimos dias de janela e dessa maneira as opções por lá vão rariando a tendência é que o Roberto Pereira dê uma resposta ao Palmeiras ainda nessa semana mas existe otimismo na parte ao viver de que o Roberto Pereira a 32 anos de idade poderia ser o substituto do Dudu você sabe que o Dudu só volta a jogar a partir de fevereiro do ano que vem se tudo correr bem se você não conhece o Roberto Pereira atacante que já jogou pela seleção argentina costuma atuar pelo lado direito é destro na última temporada pela Odinese fez 36 jogos com 5 gols e 7 assistências jogou 5 anos e meio na Odinese em duas passagens também passou 3 anos e meio no Watford e jogou uma temporada e meia na Juventus seria um reforço dos mais interessantes se você palmeirense se animou ou será que a presença de Anderson Barros como diretor executivo de futebol pode ser mais uma vez um empecilho use espaço para comentar esquece de deixar like se inscrever no canal a gente se encontra abraço tchau 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 tchau